E aí, eu sou o Juninho. E eu sou o Ariane. A gente tem uma mensagem pra vocês. Começa. O Senhor não abandona os que esperam nele Suas mãos estão abertas para abençoar Ele sempre socorre os que clamam Só recebe quem pede, só acha quem procura Que bate e vê as portas se abrirem E na hora certa o milagre vem Se você precisa de um milagre, Deus tem Deus tem um milagre certo na hora certa pra você também Deus tem um motivo certo pra cuidar da tua vida como ninguém Estou falando de alguém que te ama Alguém que te chama Se você precisa de um milagre, então vem O milagre que você precisa, Deus tem Valeu pessoal, espero que tenham gostado